Dois dos seis policiais do Departamento de Narcóticos de São Paulo que estavam foragidos se entregaram hoje. Agentes e delegados acusados de vender proteção aos traficantes começaram a ser ouvidos hoje em Campinas, onde as investigações se concentram. Em São Paulo, um dos policiais do DENARC foragido se apresentou pela manhã. Gilson Iva Miso dos Santos chegou acompanhado por um advogado em um carro importado de luxo. Sorridente, ele cumprimentou colegas de polícia. À tarde, foi a vez do agente Jandri Gomes Lopes de Souza se apresentar. Jandri e outros dois policiais foragidos, Daniel Bazan e Silvio César Videira, também são réus num processo criminal em Guarulhos. O Ministério Público acusa os três de executar um suspeito em 2008. Segundo a promotoria, o crime aconteceu durante uma perseguição a um suspeito nessa região de Guarulhos. Os policiais que usavam uma viatura descaracterizada fizeram 15 disparos contra um carro que parou logo em seguida. O motorista foi imobilizado e executado com sete tiros. O Ministério Público pediu o afastamento dos agentes em 2012, porque na própria definição do promotor, os policiais contavam com a certeza de que não seriam punidos. Um grupo perigoso, um grupo que convive com um sentimento de impunidade e que não espera que será atingido pela justiça criminal.